Olá amiguinho, tudo bem? O negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo sobre o Barbosa, goleiro do Brasil na Copa de 1950. Tô pensando em fazer algumas coisas mais históricas, eu sei que não dá muito view, mas é o que eu gosto de produzir, então eu vou fazer, independente se vai dar view ou não. Tomara que dê, né? Se der view, melhor ainda. Então, além do conteúdo normal, além das histórias de jogador, eu tô trazendo alguns fatos históricos, eu não sei se esse aqui vai sair primeiro ou se vai sair primeiro o outro que eu fiz, uma treta do Ibrahimovic, mas também é um fato histórico, bem interessante. Esse aqui é uma história um pouco mais densa, mas eu vou pedir pra você se inscrever no Baita Canal, eu vou deixar o link aqui, vou deixar um card no final também do vídeo e também se inscrever nos meus outros canais, no Nosso Noss, que é o canal que eu faço com a Vanessa, minha esposa. Se você puder se inscrever, vai me ajudar demais. Tô produzindo conteúdo lá já, fiz umas receitas bem legais, hein? Vai assistir lá que eu garanto que você vai gostar. E também no canal da Alice, da filhinha do Pepe, que ele também tá produzindo outros vídeos, tá? Dá essa força pra gente, ajuda a gente nesse momento difícil e vamos todo mundo passar por essa fase difícil que a gente tá passando todos juntos, tá? Valeu, um abraço, espero que você goste do vídeo, deixa o like aí, já deixa o like que é importante pra caramba, o like ajuda a manter o canal relevante, tá? Manda no zap, manda pra todo mundo que você gostaria que assistisse e se você não gosta do vídeo, manda pra alguém que você não gosta também, tá bom? Valeu, tamo junto, é nóis! A seleção brasileira era a grande favorita pra conquistar a Copa do Mundo de 1950. O Brasil tinha marcado 21 gols e sofrido apenas 4 em 5 jogos naquele Mundial, e encararia o Uruguai no último jogo da Copa precisando de um empate para ser campeão. Um dia antes do jogo, manchetes de jornal já cravavam o Brasil como campeão. Era a primeira Copa do Mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com sucesso de público, e o melhor de tudo, o Brasil jogava em casa. Maracana lotado com 200 mil pessoas, viu a seleção sair na frente do Uruguai no final do primeiro tempo com friaça. O Uruguai, então, empatou aos 21 minutos do segundo tempo, e a pá de cal que calou o estádio inteiro veio com Didia, aos 34 minutos do segundo tempo. Uma jogada que marcou o país, mas principalmente o goleiro Barbosa, apontado como o grande vilão da derrota e do vexame naquele 16 de julho de 1950. Moacir Barbosa Nascimento era um grande goleiro, ídolo do Vasco da Gama, primeiro clube do Brasil a acertar jogadores negros na equipe. O goleiro fez seu nome atuando pelo clube onde jogou por 15 anos e conquistou grandes títulos, entre eles cinco campeonatos estaduais, um torneio Rio-São Paulo e, principalmente, o Campeonato Sul-Americano de 1948. Os títulos e a grande carreira no futebol não pouparam Barbosa do Calvário. Em 1990, chegou a declarar Barbosa carregou o peso de um vilanismo durante toda a vida, enfrentou várias cobranças e apontamentos de torcedores décadas depois da derrota, mas o goleiro sempre teve o caráter ilibado, nunca se soube de alguma reclamação dele sobre algum jogador no lance, uma falha de marcação, nada. Barbosa sofreu calado e carregou o fardo da derrota sozinho. Ironicamente, foi funcionário do Maracanã por mais de 20 anos, justamente o palco onde tudo aconteceu. O goleiro era um homem simples, com vida pacata, totalmente diferente do vislumbre e da vida de luxo que um jogador de futebol possui hoje em dia. O famoso escritor Nelson Rodrigues defendeu publicamente o goleiro. Quando se fala em 1950, ninguém pensa numa falha geral da equipe, pensa-se logo em Barbosa. O sujeito descarrega em Barbosa a responsabilidade maciça da derrota. O brasileiro esqueceu rapidamente da febre amarela, da vacina obrigatória da gripe espanhola, de assassinato de sedador, mas não esquece de jeito nenhum do chamado frango do Barbosa. Barbosa não teve filhos, viveu a vida toda ao lado da esposa Clotilde. A perseguição ao goleiro foi tão grande e descomunal que se levantava que goleiros negros não eram confiáveis. Todo esse peso caiu nas costas de Barbosa. Apenas Gida, depois de várias décadas, foi ter espaço novamente no gol do Brasil. Por se sentir muito perseguido no Rio de Janeiro, foi convidado por sua irmã a se mudar para a Praia Grande em 1992, logo após a morte de sua esposa. Se apaixonou pela cidade e resolveu ficar. Foi quando conheceu Tereza, considerada uma filha pelo goleiro, que cuidou dele no final de sua velhice. Apesar de tudo isso, de toda a perseguição, Tereza afirma que Barbosa teve sua maior tristeza na vida em 1993, após ser proibido de entrar na Granja Comari por Carlos Alberto Parreira e Zagallo, técnico e coordenador da seleção brasileira, respectivamente. O Brasil tinha um jogo muito importante pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, justamente contra o Uruguai. Como tinha dificuldades financeiras, Barbosa aceitou o convite feito pela rede britânica BBC, em troca de um modesto cachê. O ex-goleiro faria uma visita e posaria para umas fotos para o documentário que a BBC queria produzir sobre a seleção brasileira. Ao chegar à Granja Comari, a ideia era que Barbosa posasse ao lado de Itafarel, às vésperas do grande jogo contra o Uruguai. Como sabemos, o Brasil venceu o Uruguai no Maracanã por 2x0, com uma partida inesquecível de Romário, que estava de volta à seleção após grande apelo popular. A imprensa, que acompanhava a seleção brasileira na época, disse que Barbosa foi barrado de entrar na Granja. Tereza afirmou que Barbosa contou que Zagallo, que era muito supersticioso, achou melhor não tirar foto alguma ao lado de Itafarel. Porque se por acaso o Brasil perdesse o jogo no dia seguinte, Barbosa seria acusado de levar má sorte ao grupo. Tanto Zagallo quanto Parreira e Itafarel negaram essa história. O fato é que Barbosa sentiu-se humilhado, talvez por má fé da BBC, ou pela falta de tato da CBF ao lidar com o jogador histórico da seleção brasileira. Barbosa seguiu em calvário por toda a vida. Américo Faria, supervisor da seleção por mais de 18 anos, falou que tudo virou um circo. Era uma questão que veio de fora, e foi muito mal resolvida. Há certas coisas que dependem de autorização, ainda mais fora de um período comum, e aquele jogo não era um jogo comum. O Brasil ganhou 5 copas, e tem gente que prefere falar da Copa que perdeu. A lição que deve ser tirada da final de 50 não é o jogo em si, mas que todo mundo já dava a Copa como ganha antes do jogo começar. Após o episódio, foram cada vez mais raras as aparições de Barbosa publicamente, que vivia com uma aposentadoria de apenas 130 reais e recebia uma ajuda de Eurico Miranda, presidente do Vasco, de 2 mil reais por mês, que lhe deu uma velhice um pouco mais confortável. Barbosa chegou a declarar, Não dá pra viver com 130 reais. Vai morrer de fome. O Eurico me dá uma ajuda. Paga meu aluguel. Dá pra eu sobreviver. Foi uma fala do goleiro em uma de suas últimas entrevistas, em 1999. No final de março de 2000, ao completar 79 anos, Tereza fechou seu quiosque na praia para comemorar o aniversário do pai de consideração. Um bolo todo do Vasco da Gama, e um presente especial. Um troféu para o herói de sua vida. Barbosa disse que se morresse aquele dia, que morreria feliz. Uma semana depois, Moacir Barbosa nascimento morreu, após um AVC, mas precisaram-se mais 14 anos para que o goleiro descansasse. Apenas após o 7x1 sofrido para a Alemanha na Copa de 2014. Finalmente assim, Barbosa pôde descansar em paz.